E ele tá usando um shorts que é... Cadê a foto? A foto do short já passou, né? Que cantor? O cantor que você falou agora, o Gustavinho lá, ué? O Gustavo Lima? Isso! Ele não é shorts, ele tá de sunga, ele tá na praia. Não, ele tava com um short lá do lençol do HU, tava azul aquele lá, listradinho. Não, não, não. Eu vi, foi, não foi? Não, 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 não. A gente não vai colocar de novo em respeito as pessoas que estão em casa. Então, com a gente não tá bem, já faz meia hora que a gente falou disso aqui na Venenosa. Ué, eu tentei falar... Só foi meia hora que a gente falou disso, viu? E eu tentei falar, vocês não deixaram, eu queria falar do short dele, vocês tiverem... Aí quem faz a piada dele até foi? Lógico, eu não vou perder. Eu perco um amigo, mas perdo que... Fala do churrasco do Mariano aí. Rolou o churrasco no fim de semana. Você sabe que o Mariano tá com a Jaque e aí ficaram lá uns dias em casa, levou pra apresentar lá no Mato Grosso do Sul. E o sertanejo mostrou que tava acompanhado, né, do pai e do irmão. Por quê? Porque a Jaque teve um trabalho pra fazer lá em Salvador e foi, então, embora do churrasco da casa dos pais do Mariano. Só que aí tem sempre, gente, aqueles seguidores que têm uns olhos biônicos, que vêm além da conta, que têm um olhar de Tandera. Sabe por quê? Olharam umas fotos e também stories de mulheres que estariam nesse churrasco e que não é nem prima, e que não é nem irmã, e que não é nem parente do Mariano. Apenas friends, amigas que estavam participando do churrasco. Daí o que acontece? Mostra aí, olha lá. Essa daqui é uma delas. Ela pegou e postou essa foto aqui, que estava assistindo o jogo na casa do Mariano. Olha lá, e marcou o Igor Pires. Beleza, tem a outra, tem a outra foto. Passa lá pra frente, você vai ver a outra foto. Aqui, essa foto aqui, o irmão do Mariano postou e ela também postou a Maeve. Olha aqui, Tobias, que é o nome do cachorro do Mariano. Mas você tá querendo dizer o quê? Que o Mariano tava pulando a cerca? Não falei nada disso. Mas por que você tá falando? Então por que que não pode, eles não podem ter amiga? Eu não falei nada. Homem não pode ter amiga. Claro que pode ter amiga, mas é que tinha muitas mulheres que ninguém sabia quem eram. Você não tem amigo homem? Sim, tem. E por que que eles não podem ter amiga? Pode, mas eu acho estranho. A foto do cachorro prova o quê? Por que que essas mulheres estavam lá quando a Jaque não tava? Por que elas chegaram só depois que a Jaque foi morrer? Amiga, amizade colorida. Eu não tô dizendo nada, eu só tô dizendo porque eu acho estranho. Assim como as fãs também acharam estranho. Eu acho esquisito. Você tá muito venenosa isso assim. Não, não tô não. Pelo amor de Deus, gente, não. Imagina, eu não tô de jeito nenhum. E não tô vendo coisa onde não tem, não. E outra coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa na mulher, olha, pode ficar esperto que aí tem. Aí tem. Duas e dezenove. Atenção, Luísa Sonsa saiu em...